Ô, Adriano, agora somos nós então, hein? Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar do tempo? Na tela aí, a minha bela e querida, Patos de Minas, com céu parcialmente nublado, temperatura em franca elevação, né? Termômetros agora marcando 28 graus, uma sensação de 30, vai chegar a 30, eu acho que passa dos 30. Pode ficar tranquilo que vai passar dos 30 graus aí. Ontem, antes da chuva, porque deu uma chuva terrível ontem aqui no final da tarde, né? Com vento, pelo menos na parte alta da cidade, com muito vento, com granizo. Ontem, antes da chuva, os termômetros marcavam 32 graus. Eu acho que bate aí também de novo nos 32, 33 graus na tarde de hoje. A umidade relativa do ar girando em torno de 60%. Pode vir aqui, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário. E ainda concorre a brindes, amanhã, sexta-feira, nós vamos sortear, pra quem participa durante toda a semana, uma caixa com produtos Sanil e uma cesta recheada com produtos Copatos. Confira aí os destaques do programa desta quinta-feira. Na tela, Matheus. O empresário é preso com duas armas de fogo e munições. Cocaína em base e pó é encontrada dentro de tanque de gasolina. IP histórico na Avenida Padre Almir cai com chuva desta terça-feira. Aconteceu de novo. Pacientes reclamam de demora no atendimento da UPA. O programa Gui Boaventura já está no ar. Muito bem. Boa tarde, seu Matheus. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde pra você que está em casa. Tudo bem, tudo pronto pra gente começar aqui com os dados da Covid-19. Coronavírus, vamos lá. Vamos lá, então. Brasil, a partir de agora, na tela da TV. Gui, são 23.420.861 casos confirmados no Brasil. 621.927 óbitos registrados no nosso país. Para se ter ideia, nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 349 mortes e 205.310 casos a mais da Covid-19. Vamos agora para Minas Gerais, o nosso estado, Gui Boaventura. Nós temos hoje 2.436.663 casos confirmados, 56.895 óbitos. Nas últimas 24 horas, nós tivemos a confirmação de mais 29 mortes e ainda 25.939 casos confirmados aqui no nosso estado. Não é um recorde de casos, mas a gente sabe que o número é crescente aqui nas nossas Minas Gerais. Agora, Gui, vamos saber em Patos de Minas, situação preocupante. Nós temos 1.187 pessoas neste momento se recuperando da Covid-19, 555 óbitos, 20.467 casos confirmados, sendo que deste total, Gui, 18.707 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Nesse quadro laranja que está aí na sua tela, nós temos 12 patências em leitos clínicos e 6 pessoas em UTIs. Girando a tela agora, vamos saber como está a ocupação geral, uma vez que o painel coronavírus não aponta mais a porcentagem de ocupação, como você pode conferir agora. No total de pessoas fora, Gui, nós temos 17 pessoas em leitos clínicos e mais 8 pessoas em UTIs. Bom, em relação a esse percentual aí, ontem eu fui pesquisar por que é que eles não estão divulgando o percentual. E acabei chegando a uma conclusão. Qual é? O município não tem mais os leitos públicos, tem os que estão disponíveis para ele nos dois hospitais que nós temos, que é o Hospital Regional e a Santa Casa de Misericórdia. O município não tem mais leito. Vai justificar que é porque, ah, porque quando tinha o hospital de campanha e vinha o dinheiro, a verba federal, a verba vinha carimbada. Se o leito fosse ocupado, tudo bem, se não tivesse ocupação, também tudo bem, o dinheiro vinha. Então, com 10 leitos ocupados vinha aquele tanto de dinheiro e com 5 leitos, 2 leitos, 1 leito ou nenhum ocupado, vinha o mesmo tanto de dinheiro. Agora não vem mais. E eles não têm esses leitos, o município não tem esses leitos mais. Repassou para a Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas e aí tem que fazer duas análises de dois ângulos diferentes. Do ângulo do município, poxa, o município sozinho vai fazer isso na Santa Casa? Porque não tem nenhum outro município dos outros 32 municípios fazendo isso. É justo isso? Claro que não. Porque o hospital não é um hospital municipal. A Santa Casa não é um hospital municipal. Agora, do ângulo da Santa Casa, que maravilha que foi feito para a Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas. Ela não teria condição de ter, de imediato, esses leitos que foram doados pelo município à Santa Casa. Leitos agora que o município, reservando esses leitos na Santa Casa, tem que pagar. Tem que pagar por eles. Tem que mandar dinheiro para pagar pelo... Ah, mas não tem mais toda a despesa. Não estamos questionando isso. Nós estamos questionando o seguinte. Agora o município vai lá e fala, eu quero 10 leitos para deixar aí, para atender o pessoal de Covid. 10 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria, os leitos clínicos. Ele tem que reservar e tem que pagar. Ele tem que bancar essa reserva lá na Santa Casa. Pelo menos essa é a regra. A Santa Casa vai disponibilizar. E a gente vai acompanhar agora, o Matheus, é a ocupação nesses dois hospitais. Porque não tem outro para o município dizer. Os hospitais públicos são esses dois que nós temos aqui. Fácil. E a gente mesmo sabe fazer. Você estudou matemática, né? Estudei. Não sabe? Então você sabe fazer conta de percentual, sabe? Sim. Nós temos duas pessoas hoje em UTIs no Hospital Regional. Não é isso aqui? Duas pessoas hoje no Hospital Regional. Lá tem 10 leitos. Então, nessa sazonalidade, nós temos 20% dos leitos ocupados de UTI no Hospital Regional. Sendo que o Hospital Regional não tem leito clínico. Não tem leito clínico no Hospital Regional porque ele é referência só para UTI. Então, ele só atende Covid para UTI e tem 10 leitos. Então, nós temos hoje 20% desses leitos ocupados. A Santa Casa tem leitos clínicos e tem também UTI. Nós vamos ficar sabendo, eu já pedi a informação, para a gente ficar sabendo quantos leitos estão disponíveis para UTI, e quantos leitos estão disponíveis para, os leitos clínicos estão disponíveis para o município de Patos e Minas, para a gente dar uma orientação para a população em relação a essa situação. Porque é o que norteia a providência que você tem que tomar. Está certo? Então, nós vamos continuar fazendo isso aqui, independente de qualquer coisa, a gente dá os pulos porque nós somos... A obrigação da notícia é nossa mesmo. Então, independente de onde a gente busca, nós temos que buscar a notícia e buscar sempre a verdade. e é isso que a gente faz aqui. E é isso que nós estamos fazendo para você. Está certo, seu... Está certo, seu Guilherme Boaventura. Antes de nós fecharmos esse nosso bate-papo inicial aqui, nós temos uma atualização na cidade de Coramandel, mais um óbito registrado por lá, viu, Gui? São 2.918 casos confirmados e agora 93 pessoas que tiveram a vida interrompida pelo novo coronavírus na cidade de Coramandel. Muito bem. Eu estava conversando hoje com um médico e perguntando a opinião dele a respeito dessa situação da Covid-19. Ele falou, olha, o retrato é muito fácil de você ver. Fotografia de hoje, o que ele quis dizer é o seguinte, a fotografia de hoje é que pessoas vacinadas estão passando por uma gripe, uma gripe normal. As vezes um pouco mais forte, as vezes um pouco mais fraca, com sintomas mais fortes ou sintomas mais fracos, mas uma gripe que ele pode se recuperar em casa ou no máximo num leito clínico, num hospital, né, para se hidratar, para tomar o medicamento correto. Agora, quem não está sendo vacinado, esse é o que vai para um leito clínico com uma piora mais severa, ou que tem que ir para a UTI, ou que inclusive chega a óbito, como nós temos um caso aqui e outro ali acontecendo aqui na nossa região. Então, essa é a fotografia do momento. Amanhã isso pode mudar, mas a fotografia de hoje é essa aí, nós vamos acompanhar, vamos tirar essa fotografia todo dia para você, para te trazer essa informação aqui no nosso programa. Ok, Matheus? É isso, a gente volta já. Muito bem, deixa eu falar para você do HNSF. Quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialistas ou especialidades médicas à sua disposição, em uma estrutura moderna e altamente tecnológica. Isso sem falar no mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, com seis salas cirúrgicas e uma sala de hemodinâmica em quase 630 metros quadrados de extensão. E no seu centro de diagnóstico por imagem de ponta, que recentemente passou a contar com um novo tomógrafo de 180 canais, aliás, de 180, 128 canais. É muito canal, hein? Esse tomógrafo lá é o último tipo lá no HNSF. É o mais moderno que existe. Acha que parou por aí? Ainda tem o mais importante, que é uma equipe multidisciplinar e apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. A taxa de transmissão da Covid-19 em Patos de Minas é de 1,34. Isso significa que uma pessoa transmite para 1,34. 100 pessoas transmite para 134 pessoas. 10 pessoas transmite para 13,4 pessoas. Esse número deveria ficar abaixo de 1, 1 por 1. 1 contamina 1 ou 1 contamina menos que 1 seria o ideal, porque aí, é claro, você não tendo essa paridade na contaminação, ela vai sempre diminuir. Isso de acordo com a ciência. São muitas pessoas, ao mesmo tempo, em busca de ajuda médica. E este cenário é o que preocupa. Este cenário é o cenário que a gente procura te informar aqui para você se desviar dele, né? Porque é desse cenário, dessa falta de condição de atendimento pelo poder público, pelo setor público, o setor privado. Se não tem como te atender, se satura, como nós vimos aqui no ano passado, por exemplo, é perigoso. Põe na tela aí, vamos ver. Os números de casos de Covid-19 aumentam em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, em 5 de janeiro deste ano, eram menos de 230 casos ativos em Patos de Minas. 15 dias depois, saltou para quase 1.500. De uma pessoa internada, passou para quase 20. Cenário que deve ficar ainda pior nas próximas semanas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. É que a taxa de transmissão está alta. A taxa de transmissão hoje em Patos é de 1,34. Ou seja, cada 100 pessoas transmitem para 134 pessoas. Então, isso quer dizer que a gente tem uma tendência de aumentar o número de novos casos com o tempo, né? E é importante a gente lembrar que esses são os números reportados. Com a vacinação, muitas pessoas são assintomáticas ou têm sintomas tão leves que passam despercebidos. E essas pessoas não vão testar. O cenário atual é soma de um conjunto de fatores. O relaxamento no comportamento acelerou o problema. As pessoas ficaram relaxadas desde o ano passado, né? Então, como o número de casos diminuiu muito, né? E a gente estava com números baixos de pessoas transitando com a doença, as pessoas abdicaram das medidas de proteção. Então, as pessoas já não usavam mais máscara nas ruas, às vezes até dentro de lojas, no shopping. Então, as pessoas, de fato, elas relaxaram. Somado a isso, vieram as festas de fim de ano. Então, as pessoas encontravam com a turma do trabalho, com a turma dos amigos, depois com a família, depois viajavam para o Réveillon ainda. Então, isso dava uma embaralhada muito grande nas bolhas. E isso facilita a transmissão de nichos diferentes. Então, isso faz aumentar muito o número de casos. E o que a gente vê hoje acaba sendo um reflexo disso. Mas não por um relaxamento da Ômicron ser mais leve. Até mesmo porque a gente não sabe se ela é tão mais leve assim. A gente sabe que as pessoas estão vacinadas e por estarem vacinadas, os sintomas são bem mais leves. Mas essa é a nossa realidade, não a realidade de vários países, né? Então, em alguns países a gente vê a Ômicron causando problemas, sim. Assim como ninguém esperava pela Ômicron, não dá para cravar que outras variantes não surjam. Até porque muitos países não têm pesquisas e a vacinação segue em ritmo lento. A África pode ser uma grande fábrica de variantes. Porque o africano, geneticamente, ele é menos sintomático. Então, a gente não vai ficar sabendo se o vírus está circulando lá. E a população é pouco vacinada. Então, isso faz com que a pessoa fique com o vírus por um longo período e que isso possibilite que o vírus replique e possa gerar novas variantes. Mesmo tanto tempo depois, a pandemia ainda é palco de discussão político-ideológica. Enquanto deveria ser bandeira somente de saúde, pondera o cientista. Os gestores, nesse momento, e não só nesse momento, ao longo da pandemia inteira, eles deveriam ter se orientado por critérios técnicos, por trabalhos científicos, por orientações das agências de vigilância, pelos centros de controle de doença. Eles deveriam se orientar por isso e não transformar uma orientação técnica sobre uma pandemia que está acontecendo no mundo em uma questão filosófica. Então, aconteceu uma polemização de questões técnicas, que não deveriam ser polêmicas. Elas deveriam ser diretas. E os governantes deveriam comprar essa briga e orientar, porque é do interesse deles. Eles cuidam da saúde pública. A partir do momento em que você fomenta uma polêmica que não deveria existir, ao falar que as orientações das agências de vigilância ou da OMS tiram a sua liberdade, elas não tiram a sua liberdade. Elas salvam a sua vida. Pois é, já disse tudo, né? Como é que ele chama? Gabriel, o que ele chama? Hã? Gabriel falou tudo aí. Eu não preciso falar absolutamente mais nada. Ele falou tudo o que precisava de ser falado. Então é só você prestar atenção aí. E tomar cuidado. Só para completar, eu dei a notícia aqui ontem de uma cantora tcheca de 57 anos. Ela não queria ser vacinada, mas precisa do passaporte da vacina. Na Europa, para viajar, para fazer show. Ela chama Hanna Horka, né? E ela é de uma banda, cruner de uma banda lá na Tchecoslováquia. E ela, para não se vacinar, ela achou alguém que estava contaminado, fez contato e se contaminou por conta própria, para não ter que vacinar, para tirar o passaporte da vacina. Supostamente, quem já pegou o vírus fica automaticamente imune, né? Ou pelo menos, num pequeno espaço de tempo, fica imune em relação à doença, que já se repetiu em muitas pessoas. Se deu mal. Ela morreu. Morreu de Covid. Foi pela filosofia, não ouviu a ciência e se deu mal. Você não vai ter essa mesma ideia, né? Está na hora de falar da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Essa é Thaís, premiada atriz. Ela está feliz. Encontrou os óculos de grau, que sempre quis. Com qualidade, no Liquida Verão, das Óticas Diniz. Acabou? Não. Vai ter bicho. Essa é a Thaís, premiada atriz. Ela está feliz. Encontrou os óculos solares, que sempre quis. É muito estilo, no Liquida Verão, das Óticas Diniz. Óticas Diniz. Para ver o verão como você sempre quis. Aqui comigo a Ana Paula, para a gente falar. Você hoje trouxe óculos bonitos, hein, Ana Paula? Bonito demais, né? Boa tarde. Você viu que eu já experimentei um aí, né? Já cheguei com o Gui experimentando. Não, esse aqui é o meu estilo. Esse é o estilo que você gosta, né, Gui? Esse é o estilo que eu gosto. E que encaixa bem, assim, no rosto, né? Aliás, qualquer um fica bonito. O manequim proporciona, ajuda muito isso aí. Mas olha para você ver. Encaixa super bem. A gente estava comentando somente que esse tamanho ficou um pouquinho pequeno no seu rosto. Mas com o rosto um pouco mais fino, ele vai encaixar super bem. O formato, esse formato aqui, eu acho muito bonito. Sim, para o seu formato de rosto, esse formato, o viador também combina super bem. E essa lente, você viu tanto que ela é confortável, Gui? Muito, muito. 100% de proteção, tanto o VA, né, contra os raios ultravioletas. Ela tem a lente polarizada também, que é aquela que corta 100% o reflexo. Então, quando você vai dirigir, sente uma sensibilidade maior à claridade, essa é a melhor lente, realmente, para te trazer esse conforto. Inclusive, tem uma lente dessa polarizada, que ela é um pouco mais clara, que serve, inclusive, para dirigir à noite. Existem algumas, sim. Ao cruzar com veículos, né? Inclusive. Mas a pessoa não deve comprar isso, no camelô. Claro que não, porque acaba que ela também não tem proteção nenhuma. Exatamente. Então, óculos que não tem proteção, o que é que eu sempre explico? Eu sempre trago aqui alguns modelinhos e falo em relação à proteção. Por quê, Gui? Se você utilizar um óculos que não tem proteção UV, o raio está passando na lente, está queimando a sua retina todinha. Então, isso, com o tempo, ocasiona em relação à catarata, até a questão da cegueira também. Então, é um caso, assim, muito sério. A gente tem vários casos de clientes conhecidos que vieram a desenvolver a catarata, né? Então, assim, hoje em dia, a cirurgia de catarata está 5 mil, 8 mil em cada olho. Então, se você for pegar um óculos com 100% de proteção, que você vai pagar, na média, a partir de R$99, então, você está cuidando para daqui uns anos, a longo prazo. Então, é muito bacana. E eu falo que, hoje em dia, a gente tem que preocupar muito com isso, em olhar a proteção realmente. E lá na loja, a gente tem um aparelho que verifica também a proteção do seu óculos. Às vezes, aquela pessoa que já tem um óculos, que ganhou, né? Que quer verificar se ele tem proteção, pode passar lá na loja, que a gente confere também, viu, Gui? Você estava me falando em relação à lente com proteção para uso noturno. A gente tem alguns modelinhos de armação, que é o clipon, né? Que eu já trouxe algumas vezes, que ele vem com essa lente mais amarelinha, que essa lente também é para uso noturno, que é a Night Drive. Então, assim, ela corta aquela incidência de farol. Então, para quem dirige muito à noite, pega rodovia e tem grau, né? Então, esse estilo de armação, tem várias armações lá na loja, que ela vem com essa lente amarelinha, né? Então, ela traz esse conforto maior. E, por exemplo, essa que eu trouxe hoje, ela vem com a lente polarizada solar, né? Também. Então, ela vai ter o conforto tanto durante o dia, quanto durante a noite também. Esse outro modelinho, ele já é um óculos mais arredondadinho. Olha como essa armação é clarinha. Não carrega no rosto, fica muito delicada. Uma peça com a lateral no douradinho. Então, acende, né? Fica aquela armação que clareia realmente o rosto. Para você que está buscando um óculos discreto, que não quer aquela peça chamativa demais, né? Que é usar o primeiro óculos também. É uma armação muito bonita. Chegou muita peça para a gente nesse estilo agora, Gui. E, para finalizar, esse outro modelinho também muito discreto, mas já no metal, né? Para aquela pessoa que gosta já mais desse óculos, que ele firma um pouquinho mais no rosto, né? A armação toda no metal, ela já tem um peso um pouquinho maior do que no cetato. Mas, hoje em dia, trazendo também a leveza e a descrição, né? Essa é no tom de marrom com dourado. Essa, em específico, chegou ela nessa cor e numa outra cor mais escura também. Lembrando que a gente está na promoção ainda, né, Gui? Estão descontos lá na loja até de 50%, né? Então, passar lá para conferir que a promoção está imperdível. E lembrando também, precisando de um ajuste, o óculos estiver empenado, estiver caindo o rosto, só passar lá na loja para conferir, né, realmente, que a gente vai ajustar sem nenhum custo mesmo para vocês, tá? Lembrando também que a gente está trazendo uma novidade aqui para vocês. Estamos inaugurando mais uma loja, né, Gui? Então, assim, sucesso total. Então, para você que está assistindo... O crescimento da Diniz aqui na região, né? Exatamente. Inaugura uma loja e é hoje em patrocínio, né? Vai inaugurar em segunda-feira. Dia 24, a partir das 8 horas da manhã, tá? Então, estou passando para convidar todos vocês, que eu sei que seu programa atinge toda a região. Então, pessoal, assim, Serra de Salitro, Cruzeiro da Fortaleza, Monte Carmelo, Coromandel e de patrocínio mesmo. Vão na loja conferir, porque está imperdível. Vai ter várias promoções. Vai ter questão de armação com desconto, armação com preço muito bacana. E a loja ficou linda, Gui. Então, estamos lá com a equipe totalmente treinada e com essa nova filial, tá? Ela vai se encontrar na rua, na Avenida Rui Barbosa, tá? Número 173, Loja 1, no centro, tá? Em patrocínio. Muito bem. E aqui nós temos um abraço? Hoje temos três abraços especiais. Primeiro para a Lilian Rosa Carvalho, Eleusa José de Oliveira e para a Heloísa, a Maia e a Maína, também que foram na loja ontem. Um abraço para você também. Boa tarde. Tchau, tchau. Tocando em frente, diante do aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias, a volta às aulas das crianças em modo presencial se tornou pauta e o CINDIUT revê protocolos. Põe na tela. O CINDIUT solicitou a revisão dos protocolos sanitários para a volta às aulas. A volta às aulas na rede pública de ensino deve se manter presencialmente, mesmo com a crescente de casos de Covid-19. O protocolo em questão foi elaborado em novembro do ano passado, quando ainda não havia circulação da variante Ômicro e prevê 100% dos alunos presencialmente nas escolas, sem o distanciamento entre as carteiras nas salas e com a obrigatoriedade do uso de máscaras. O regulamento também diz que o retorno dos alunos ao modelo presencial é obrigatório. A Secretaria da Educação ontem, na terça-feira, pela manhã, tinha essa reunião marcada, onde iam passar uma solicitação dos servidores do Estado, que é uma preocupação com o retorno das aulas presenciais agora no início do ano. Uma vez que a gente tem a Ômicron ainda circulando, a nova cepa circulando, onde está tendo um aumento de contágio na população e existe uma preocupação em relação à contaminação dos jovens que ainda não foram vacinados. Com o número de diagnósticos de Covid aumentando e ainda com a circulação da nova variante Ômicro, é natural que exista uma preocupação com a volta às aulas em modo presencial. No ano passado, ao final do ano passado, o governador fez um protocolo de retorno presencial presencial para todos os alunos 100% nas escolas. Então, há uma preocupação hoje em relação a essa transmissão da Ômicron, que ela é muito mais rápida em relação às outras variantes, por esse fato de ocorrer o retorno presencial de 100% dos alunos. Então, merece um estudo aí da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação dos municípios, da Secretaria de Saúde, em relação a esse retorno presencial para que não ocorra aí o risco de contaminação dos alunos, dos nossos alunos aí, principalmente esses que não foram ainda vacinados, né, que correm o risco de ser contaminados e aí pode ser que ocorra internação. Então, a nossa preocupação é essa em relação a esse processo. Diante dessa situação, existem sugestões do que possa ser feito por parte do coordenador-geral do Sindhute. Antes desse protocolo, ao final do ano, tinha um protocolo de restrição de quantitativo de alunos, né, então a gente pede, na verdade, que tenha proteção para os alunos, porque 100% dos alunos dentro da escola, a gente sabe que as escolas no Estado de Minas Gerais, como em várias regiões do nosso país, não oferecem condições suficientes para que tenha proteção aos alunos com a variante tão assim, rápida, disseminando, porque vai ter uma aglomeração de pessoas. Considerando o cenário atual, o diretor acredita que cabe uma observação a respeito da crescente dos casos para que haja um parecer final. Enquanto isso, os pais de algumas crianças dividem opiniões. Como mãe, gostaria muito que fosse repensado a questão do ensino remoto, como foi feito aí durante esses dois últimos anos de pandemia. Para o caso da minha filha, não funcionaria, porque é um bebê, mas para muitas outras crianças e adolescentes, funcionaria. Então, eu como mãe não me sinto segura, imagino que outras mães também não se sintam seguras em mandar seus filhos para as escolas e para as creches, enfim. Me sinto segura sim de levar ela para a escola, mas sempre com o uso de máscaras, álcool em gel, o distanciamento social entre os amiguinhos, o lanche levado de casa, as mesas colocadas mais afastadas, o álcool em gel sempre passado nas mochilas deles, né, quando entram, quando saem da escola. Vou levar ela sim para as aulas presenciais. Bom, gente, é só observar o óbvio, né? O matemático hoje, que jeito que pega o vírus? O contato, né? O contato ou com as gotículas que saem de um espirro, de uma tosse, é por aí que pega. Através de contato direto com a pessoa, contato imediato ou praticamente imediato com alguma superfície que conserva ali o vírus vivo. É só evitar isso. O protocolo é para que se evite isso. Fazendo isso aí, está tudo certo. Esse é o protocolo. Está na hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo o Edmundo. E aí, Edmundo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Gui? Boa tarde. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje vamos falar das voltas às aulas, né? Em fevereiro está chegando aí. E as lojas do Propé Calçados estão lotadas de opções para essas voltas às aulas. Vamos começar mostrando essa opção. É um tênis infantil, feminino, da marca KID. Um tênis extremamente confortável. Ele é o tênis estilo meia, né? Então, é só de colocar o pé. Tem uma palmilha bem confortável por dentro. Deixe ele anatômico, né? Um tênis bem leve, bem versátil. Esse também não escorrega, né? Porque é a parte dele debaixo de borracha. Então, não tem problema de estar escorregando, de evitar desgaste também. Temos essa outra opção da Adidas, né? Olha que modelo bacana. Tênizinho esportivo, com amortecedor na parte de baixo. Então, é um tênis bem leve, bem confortável. Próprio para praticar esporte aí, né? E um tênis bem gostoso mesmo, viu, gente? Temos essa outra opção da KID também. Olha que bacana. Esse também é um tênis da KID. Com palmilha especial por dentro. Então, é um tênis muito macio, muito confortável. Adapta bem com o formato do pé, né? Esse também não escorrega. E é um tênis bem leve. E temos essa outra opção aqui também, do Olímpicos, né? Que é um tênis extremamente confortável. Essa opção é de elástico, né? Ela não é de cadastro. Então, é só estar colocando o pé. Uma opção bem prática. Uma opção bem leve também. Bem versátil aí para estar indo para essa escola. Vou mostrar também essa opção de mochila, né? A mochila da Rebeca Bombom. Essa está até na promoção, Gui. Essa está saindo apenas R$ 5,19,90. R$ 99,50. Então, gente, corta para a loja que tem pouca opção lá. Uma mochila bem reforçada. Bem bacana também. Bem dividida. Toda acolchoada aqui na parte de trás. Então, ela é bem macia mesmo. Bem confortável. Então, gente, não perde tempo. Já passe em uma das duas lojas para o pé calçado. Para vocês garantirem essas novidades, tá bom, gente? Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. E Rua dos Caitées, do bairro Alvorada, 859. Ou nos telefones 382-20051 e 382-21964. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes. Estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Abraça o povo aí. Claro, Gui. Vamos de abraço. Vamos mandar um abraço especial aí para o Luiz Eustáquio, do Jardim Esperança. Um abraço para a Cidinha Márcia e para a Maria das Graças lá do Alvorada. Um abraço também para a Hilda também, do Alvorada. E um grande abraço especial para a Maria das Graças e a família dela lá no Caramuru, Gui. E um grande abraço para você também. Para você também, Edmundo. Até mais. Tchau, tchau. O Anderson, Vanderson, mota protássio de 21 anos, ficou conhecido como o Novo Lázaro, após fuga e perseguição policial, que durou quase uma semana em Goiás no ano passado. Ele ficou conhecido em novembro do ano passado, após cometer um triplo homicídio lá em Corumbá, de Goiás, a 110 quilômetros da capital. Ele se embrenhou no mato para fugir da polícia, assim, do jeito, no mesmo modus operandi do Lázaro, né? O Lázaro Barbosa, em junho de 2021. E ficou bastante conhecido, porque ele ficou seis dias na mata e o Lázaro ficou mais, né? Esse aí que ficou, esse Vanderson aí que ficou seis dias na mata e depois ele decidiu se entregar. Vanderson, desde então, estava preso no núcleo de custódia do complexo prisional lá de Aparecida de Goiânia. Ontem, ele foi encontrado morto na cela onde estava. A investigação trabalha, a princípio, com a hipótese de suicídio. Segundo a diretoria-geral de administração penitenciária, ele estava sozinho no local e foi encontrado pendurado com um lençol amarrado no pescoço. O caso de Vanderson foi nacionalmente noticiado após a descoberta dos crimes cometidos por ele que chamaram a atenção até pela brutalidade. No dia 28 de novembro, ele matou a facadas a própria esposa, Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, que estava grávida da filha dela, a Geisa Aranha da Silva Rocha. A Geisa é filha dessa moça. Ela estava com dois anos. E um fazendeiro também, que na fuga, ele acabou matando o fazendeiro, até ser preso. Em Minas, o Vanderson era acusado de ter matado, em novembro de 2020, aqui em Minas, aqui na nossa região, um taxista chamado Maurício Lopes Mariano, de 26 anos. O Maurício é lá da cidade de São Gotardo. E ele foi encontrado morto lá em Serra do Salito. Ele chegou a ser preso em flagrante pela décima delegacia de polícia civil lá de patrocínio, com outros três envolvidos no homicídio, mas foi liberado quatro meses depois. Olha o engano da polícia nessa questão aí, né? Liberou o Vanderson e ele acabou sendo encontrado morto hoje na cela lá em Aparecida de Goiânia. Não quero saber de que jeito que foi, se foi suicídio, se foi assassinado, se foi... Vai tarde! Eu não sou de falar isso não, mas um monstro desse não pode conviver na sociedade. Ele matava por prazer de matar, psicopata. E se não tem um outro jeito para dar, tem que morrer mesmo. Não tem outra situação não. Vai, solta ele lá ou ele escapole lá da cadeia, vai continuar matando. Não, Gui, você tem que ser politicamente correto, você não pode falar uma coisa dessa. Verdade. Verdade que eu não posso falar um negócio desse aqui. Então você... Esquece que eu falei isso aí, mas que ele devia ter morrido mesmo. Morreu, já foi tarde, está tudo certo. Passa régua, fecha a conta, passa régua e deixa o mundo girar. Deixa eu falar pra você da Crenipatos, hora de falar do Cicobi Crenipatos. E hoje eu vou receber aqui o famoso Léomar Paz, meu amigo Léo. E aí, Léo, chega pra cá, tudo bem? Prazer em te receber aqui, meu amigo. Prazer é todo meu. Tudo certinho? Tudo certo, tudo tranquilo. Não tá bom, você demorou voltar aqui, né? Não, de forma. Aí você vê poucos dias, agora vem de novo, tem que vir mais vezes aqui pra gente falar. Eu fico feliz de poder estar aqui com você, de estar aqui com todo mundo. Aliás, essa parceria nasceu numa conversa entre nós dois. Foi, já tem um tempinho, já tem quantos anos, hein? Tem, fechamos agora o quinto ano. Nossa, maravilha, passa rápido. Estamos renovados pra mais um ano. Uma parceria de sucesso. De sucesso, graças a Deus, né? Eu vim aqui um pouco, Gui, hoje, falar do nosso consignado, né? Que é importante a gente poder falar um pouco sobre esse consignado de aposentado e, inclusive, poder falar a respeito da facilidade que os aposentados e pensionistas podem ter a ir a uma agência nossa pra poder contratar esse... Sabe que é pertinente a sua vinda aqui pra falar desse movimento, né, dessa... Que tá passando a crédito de patos pra atender o aposentado e o pensionista do INSS? Pelo seguinte. E por que que eu viro pra cá, aqui pra você, ó, e falo com toda tranquilidade pra você... Quer fazer o seu crédito consignado? Você que é aposentado, que é pensionista? Você tem que fazer com gente que tem credibilidade. Nesse setor aí não tem meio termo. É o seu dinheirinho suado que você trabalhou a vida inteira pra conseguir. E aí você tem um punhado de oferta aí no mercado. Tem muita gente aí querendo tomar o seu dinheiro. Querendo te enganar pra se dar bem em cima de você. E a Credipatos é uma entidade que você pode confiar. É uma entidade que tem crédito pra isso. Que a gente fala com toda tranquilidade. Que eu vou lá e faço as minhas coisas lá na Credipatos. Faço com toda tranquilidade porque é uma empresa séria. Que não vai tomar o seu dinheiro. Se vem aqui e anuncia uma promoção no crédito consignado é porque é verdade. É porque realmente é uma coisa boa pra você. E é mais do que nunca uma instituição financeira de credibilidade, de estrutura, de consistência. Eu fiz questão de falar isso porque hoje o que se mais tem é oferta disso no mercado, Léo. O que diferencia muito a Credipatos dos demais bancos é esse atendimento personalizado, pessoal, humano. E o interessante da gente falar aqui é que os nossos pontos de atendimento estão espalhados na cidade. Então, por exemplo, igual lá no nosso bairro lá em cima, lá no Planalto, a pessoa que é aposentada, ele tem que atravessar a cidade pra vir e sacar o seu benefício aqui embaixo. Um exemplo. Então, não. Tem a comodidade. Você tem a agência no seu bairro. E pode fazer a portabilidade também desse... É muito simples. É só levar o número do benefício. Você leva o número do benefício, o aposentado leva o número do benefício, e a gente faz a portabilidade automaticamente. Então, assim, além de você poder contrair uma linha de crédito que é consignado, debitado na conta do associado. E outra coisa, ele não precisa ser associado nosso. Então, ele recebe em outro banco? Não tem problema. Ele pode contrair o consignado, e se ele tiver interesse de permanecer com a gente, ele pode abrir a conta. A maior facilidade do mundo. E me fala dessa facilidade aí, questão de juros... Hoje, está comprovado, eu posso falar aqui, 26% a menos que qualquer outra oferta que tem no mercado. Então, hoje você tem uma taxa média aí de 1,2%. Então, isso é muito baixo. Obviamente, o aposentado, ele tem essa facilidade da contratação, sem avalista, sem ter nenhum problema. É debitado ali na conta dele todo mês. Muito bem, Léo. E para a pessoa fazer, é só ir lá para... Você que é aposentado, que é pensionista, não interessa se você tem conta ou se não tem conta lá na Credipatos, mas quer fazer com uma agência séria, está precisando de um dinheiro, quer fazer com uma instituição séria, vai lá, procure. Procure a Credipatos. Está certo? Está certo. É isso aí, Léo? Muito obrigado. Fica firme aí. Volta aí para a gente falar de outras coisas. Sim, sim. Lá da Credipatos. Sim, estamos juntos. O Léo, sua agência é lá no Planalto, né? Lá no Planalto. Sabe tudo da Credipatos. Sabe tudo da Credipatos. Cria da Credipatos, está lá há muitos anos. Sabe tudo. Obrigado. Galgou os espaços todos que foram oferecidos. Ele hoje é gerente de agência. É mole, não? Menino, sabe tudo. Um abraço para você. Obrigado, Gui. Mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Sucesso. Obrigado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam uma ocorrência de agressão física no terminal rodoviário aqui de Patos de Minas. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira. Um homem foi ferido com golpes de barra de ferro e o outro ficou com uma faca cravada no pescoço. O motivo deve ser gravíssimo, né? Sabe qual foi a motivação? É o seguinte, a motivação foi uma dívida de R$ 10,00, segundo a Polícia Militar. Os dois homens estavam bastante ensanguetados. Um homem de 30 anos estava caído no chão com hematomas pelo corpo e outro de 28 anos estava em pé com uma faca cravada no pescoço. Equipes do Corpo de Bombeiros e o SAMU socorreram a dupla para o hospital regional e eles foram atendidos lá. Testemunhas disseram que a briga ocorreu mesmo com essa motivação, por causa de R$ 10,00. Foi a discussão deles. O homem de 30 anos deviu dinheiro ao outro de 28. O rapaz teria cobrado e a partir daí começou a briga. De posse de uma barra de ferro, o outro com uma faca. Ambos começaram a se agredir mutuamente. Testemunhas conseguiram intervir e cessar essas agressões. Segundo o boletim de ocorrências, o rapaz de 28 anos é natural de Monte Carmelo e o outro de 30 anos é de patrocínio. Um de Monte Carmelo e um de patrocínio. Eles resolvem vir brigar aqui na rodoviária. Encontram aqui para fazer um duelo, rapaz. Duelo de faca e barra de ferro. Um duelozinho feio, né rapaz. Está na hora de falar da Magras para você. Quer ficar bonita, elegante? Verão ainda está aí. Você pode aproveitar muita coisa do verão aí, mas principalmente ter saúde e alegria com você mesmo? Põe na tela. Somos da Magras Patos de Minas, uma clínica de estética e saúde preocupada com a sua saúde, bem-estar e autoestima. Temos profissionais altamente qualificados em diversas áreas da saúde, como biomédica, esteticista, fisioterapeuta e nutricionista. Nosso atendimento é personalizado e elaborado para cada cliente, atendendo as expectativas e necessidades de cada um. Na Magras, o cliente tem uma consultoria de bem-estar e saúde gratuita. Temos também o atendimento para nutricionistas semanalmente, onde vamos conversar sobre a importância dos alimentos. Os nossos clientes podem fazer tratamentos corporais, faciais e para emagrecimento. Corporal, temos anidrox, criolipólise, radiofretância criogênica, massagens, entre outros. Na facial, limpeza de pele, peeling, botox, preenchimento e muito mais. Contamos também com a depilação à laser. O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 19h e sábado, das 8h ao meio-dia. Estamos localizados na Rua Major Gote, número 1258, Centro, ao lado do Hotel Center Patos. Os pagamentos aqui na Magras são facilitados. Consulte as nossas opções. Nosso maior diferencial é trabalhar com pontualidade, qualidade e simpatia, entregando a satisfação do cliente. Nós aqui na Magras já eliminamos mais de 6 toneladas de quilos, já atendemos mais de 7 mil clientes. Então você, que quer melhorar a sua autoestima e a sua paridade de vida, vem para a Magras, que nós teremos uma grande satisfação em te atender. Magras Patos de Minas, paixão em cuidar de você. Na Magras, clínica de estética e emagrecimento, você encontra tratamento para flacidez, gordura localizada, perda de peso, procedimentos faciais e muito mais, viu? Agende a sua consultoria de bem-estar e de saúde de graça. O telefone está aí na tela, 3821-6000. Fica ali na Majorgote, 1258, pertinho aqui da NTV, ali do lado do Center Patos, em frente o Hemocentro. Corre lá para a Magras, você vai se sentir bem, feliz, né? Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Lorena Moser. E ela veio aqui para bater um papo conosco, né? E eu quero falar com ela sobre saúde mental em meio a essa pandemia, tudo isso que está acontecendo. Lorena, prazer em receber você aqui, tudo bem? Tudo bem, Gui. O prazer é todo meu, né? Nesse momento crucial que nós estamos falando de saúde, a saúde mental não pode ficar de fora, né? Aliás, eu acho que dá-se pouca atenção à saúde mental, porque nós estamos passando por um problema aí que nos atinge de várias maneiras. São as pessoas que querem sair, não podem sair, tem que ficar em casa. São as pessoas que são acometidas pela doença, que ficam com alguma sequela e aí isso vai perturbando e a pessoa, quanto mais preocupada e quanto mais desequilibrada psicologicamente, a coisa vai ficando pior. É por aí? É por aí. E você trouxe uma questão do adoecimento em si. Só que hoje eu gostaria de frisar essa questão das filas que a gente vem encontrando, da alta procura em testes, né? Muitos sintomas são de fato psicológicos. E a preocupação de estar adoecido, às vezes você gera sintomas no físico, compatíveis com o Covid, que são, na verdade, mentais. E você... A pessoa que encana. Eu estou com... Exato. Eu peguei esse vírus. Eu passei ali, tinha muita gente. Eu peguei e estou com medo, estou com medo, estou com medo. E acaba tendo sintomas parecidos com aqueles da Covid-19. É isso? É isso mesmo, Gui. E aí a gente vê hoje, não temos mais testes disponíveis na maioria dos locais. Então, eu percebo que as pessoas estão se desesperando. E o desespero, o medo, ele não vai nos auxiliar. Ou seja, é um momento, mais uma vez, nós estamos cansados, estamos exaustos. Já tem uma longa data que nós viemos lidando com esse risco biológico. Só que nós precisamos tentar manter o mínimo de equilíbrio mental para que isso não piore. A questão da gente se manter em tranquilidade, em meio ao caos, ter esse equilíbrio é que faz com que a gente passe por isso com menos danos. Pois é, mas aí é que são elas. Como ter esse equilíbrio? Pois é. Uma questão que eu acho muito importante é a pessoa filtrar informações. Eu não preciso ficar o dia todo vendo informações que vão gerar muito mais um espanto e um medo do que a informação em si. Além da fonte da informação, porque muita gente se informa onde não há credibilidade. Então, doutora, mas isso hoje está praticamente impossível. Porque você recebe um bombardeio de tudo quanto é lado. Você liga a televisão, é corona, nós somos obrigados a falar sobre isso. Você liga o rádio, é corona. Você abre a internet, é corona. No site de notícia, é coronavírus. Você abre os sites da Instagram, Facebook, Twitter, é coronavírus. E com uma chuva de fake news também, absurda, essa questão de você trazer essa coisa para a ideologia, essa briga ideológica. Nós estamos vendo, eu dei uma notícia ontem aqui, falei nela a respeito dela hoje outra vez. Teve uma cantora tcheca que ela não queria se vacinar por ideologia. E ela foi, achou uma outra pessoa que estava com corona, foi lá, teve contato, se contaminou por causa disso e acabou morrendo. Mentalmente, a gente já avalia que essa pessoa está em desequilíbrio. Porque se colocar em risco dessa forma, por não acreditar no que é ciência. Então, a gente vem lutando, a gente enquanto profissional da psicologia mesmo, profissional da saúde, em refutar pseudociências que existem por todos os lados, em pessoas que prometem curas milagrosas que não acontecem. E mais uma vez, agora, a gente lidando na questão com o Covid, ou seja, não pode vacinar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu sempre falo, acreditem na ciência. Acreditar na ciência é o que a gente tem, é o que nos dá segurança para caminhar. Pois é, mas como é que a pessoa se prepara psicologicamente para isso? A questão... Porque a senhora estava falando aí, bateu num ponto que não tem jeito. Você não tem como se isolar de todas essas informações. Não dá para a gente entrar numa bolha, o objetivo realmente não é esse. No entanto, as redes hoje, elas tanto aproximam quanto elas têm um potencial de auxiliar e de prejudicar. Então, quem é a pessoa que vai dosar isso? Eu falo que o remédio, ele pode ser veneno e ele pode curar. Aliás, ele é, né? Toda droga é... Tem seu efeito colateral. Tem seu efeito colateral. E o que que diferencia a dose? Ou seja, o indivíduo, ele precisa dosar. Quantas vezes... Eu vou entrar o dia todo? Nas minhas redes sociais, eu vou estar o dia todo nas telas. E hoje já tem estudos que comprovam o quanto o tempo de tela, ele aumenta índices de suicídio. Ele aumenta a ansiedade. Ansiedade que antes da pandemia, Gui, já era uma epidemia. Aqui no Brasil, nós temos um título horrível, que é... Nós somos o país mais ansioso do mundo. É um título que nós não gostaríamos de ter. E em cada quatro brasileiros, três sofrem de ansiedade patológica. Ou seja, é difícil na... Ou seja, é um bom negócio ser psicólogo. É ótimo. Até porque quando a gente ama a profissão, tudo que a gente faz é um bom negócio. É bom, é ótimo. A gente pensa nas políticas públicas mesmo. No que o governo pode nos auxiliar. Porque tem coisa que, infelizmente, a pessoa não tem dignidade. Então, como que a gente vai tentar cuidar desse indivíduo que está em uma situação em que ele perdeu até a sua dignidade? Vale a gente falar disso. Porque é muito bonito falar de saúde mental e eu amo. Só que tem muita coisa por trás. Não é só... A questão da saúde é como toda outra doença. Uma doença mental é uma consequência. É, assim, a gente tem... E é uma consequência, às vezes, do meio... Do meio. Às vezes, do próprio comportamento, mas com a grande parte do meio. Sim. A gente acredita que a maioria dos adoecimentos mentais, eles têm uma questão hereditária. Têm ali um gatilhozinho. Só que esse gatilho, ele é apertado a partir dos eventos estressores que o indivíduo vive. Ou seja, se ele está em uma situação econômica difícil, se ele não tem onde morar, enfim. E por aí vai. Doutora, como é que vamos transitar agora? Doutora, que aí nós entramos... A parte mais sensível da sociedade, psicologicamente falando, ou uma das duas, né? Que é as duas pontas, do idoso e a das crianças. E agora nós entramos com a questão da criança. Volta às aulas, vacina ou não vacina, vacina ou não vacina. Pode vacinar ou pode não vacinar. Tem que ter o passaporte da vacina. E a criança fica no meio dessa situação. Como é que lida com uma situação dessa? As crianças, gente, em especial, elas têm sofrido muito. Por quê? Elas estão... Houve uma pequena volta às aulas, né? No último... No final do ano passado, em novembro, se não me engano. Só que, infelizmente, elas estão... Os pais é que têm essa tutela. Ou seja, a decisão é do pai. Então, olhe para o seu filho, veja o sofrimento. Busque conhecimentos técnicos, científicos, embasados. Não o machismo de fulano. Não a ideologia do político tal. Mas a questão psicológica, doutora, como é que o pai faz? Ele tem que blindar a criança, né? De toda essa discussão. Porque a criança sai ali e vê falando, ah, não deve vacinar, porque essa vacina provoca não sei o quê. Isso aí, não sei... Fake news tem um punhado aí. Criança está sempre na rede social. E o pai fala, não, tem que vacinar. E aí ele vê a televisão, tem que vacinar. Vê o rádio, tem que vacinar. E vê uma entrevista, tem uma liderança falando, ah, não, nem tanto, não precisa vacinar, porque isso é perigoso. Essa criança, ela tem que ser blindada disso. Porque senão... Como é que vir? Porque a criança, ela é muito susceptível a esse tipo de informação. Ela está procurando um guia. Exato. E aí, como é que fica a cabeça dessa criança? O que tem que fazer para que ela não tenha problema com isso? O ideal, gente, eu falo que o diálogo, ele permeia tudo. Então, os pais, as figuras responsáveis, elas precisam conversar com essa criança e passar para ela a informação que, enfim, a gente acredita que seja a informação que a ciência está trazendo. Infelizmente, a gente tem pouco o que fazer quando a gente não consegue conscientizar o pai da importância dessa vacinação e dessa conversa, desse diálogo. Por quê? Emocionalmente falando, as crianças têm dificuldade de verbalizar, elas não falam. E aí, aquele mal-estar, ele vai ficando, ele vai ficando. Tanto é, Gui, que o índice de suicídio de crianças e adolescentes, ele é bem considerável. Então, o índice de depressão em crianças também, ou seja... Eu não sei por que não se divulga isso, porque no Brasil isso é um grande problema, o índice de... No Brasil e em alguns outros países da América Latina, nós temos aí países da América Latina que lideram esse item aí e que é um negócio assim que eu não sei por que não se coloca esse assunto na mesa e se discute aberto também. Não, é justiça, não, ninguém fala disso e tal. E isso é um negócio que a televisão líder de muitos anos aí, que colocou essa prática, não, aqui não se noticia suicídio e tal. E acabou isso virando uma prática no Brasil inteiro. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca para a gente algumas, eu diria que determinações para que essa divulgação seja feita. No entanto, o conhecimento salva a vida. E eu sempre bato nessa tecla todo dia. O conhecimento salva a vida. Quanto mais a gente conhece, o que que causa, quais são os fatores de risco, mais a gente consegue salvar a vida. Então, nós seres humanos, independente de sermos ou não da saúde mental, se a gente tiver esse conhecimento, a gente tem o poder de salvar alguém. Então, as mídias, a NTV, falando aqui e elogiando, nós psicólogos, eu e os colegas, nós temos espaço aberto aqui sempre. Sempre. Para falar sobre saúde mental, para levar informação às pessoas que assistem. Então, aqui em Patos, nesse quesito, nós estamos bem resguardados, mas ainda há de se abrir mais espaços para que a gente fale disso. Porque é um tabu. É mais um dos tabus que a sociedade, ela impõe. É, eu acho que precisava de fazer campanhas em torno disso. E como é feito hoje em campanha de tratamento de prevenção de câncer de próstata, câncer de mama, não sei mais o que. Cada mês hoje do ano tem uma cor, né? Sim, nós temos o setembro amarelo. Eu estou até de amarelo, mas nós temos o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, onde a gente tenta, através de campanhas, de palestras, levar isso ao máximo de pessoas possíveis. E agora em janeiro, coincidentemente, nós estamos com o janeiro branco, que é o mês da saúde mental. Ou seja, se mentalmente, emocionalmente, você não vai bem, você não vai bem em nada. E o mundo vai mal. É, o mundo vai mal. Essa é uma constatação de muito antes de entrarmos na pandemia. É verdade. Quando a gente fala a respeito de que... Eu até ouvi uma frase ontem, estou lembrando desse bate-papo agora, a coisa mais valiosa que o homem tem é a saúde. Sim, a saúde, sim. E a primeira delas é a saúde mental, porque é que governa tudo, né? Se você está doente mentalmente, o corpo seu vai padecer. Você vai... Se você pensar que você tem uma DTL, que a doutora estava falando aqui, se você pensar que tem Covid, você vai ter Covid. Você vai começar a sair aí tossindo, espirrando, dor de atrás dos olhos, não sei mais o quê. Vai parar de sentir o gosto das coisas. Sim. Inclusive a ansiedade que isso desencadeia, ela leva o indivíduo a ter falta de ar. Pois é, doutora. E aí é o seguinte, como é que a população faz? Porque tirando os CRAs, o CAPS, que atende, e atende muito pouco, porque a demanda ainda é pouco, a população deve procurar um profissional sempre que achar que a coisa está fora do curso normal, né? Então, Gui, aí nós entramos em uma outra questão que a gente tenta desmistificar, que é essa coisa de, se eu procurar um psicólogo, eu sou doido. Se eu procurar um psiquiatra, eu sou mais doida ainda. Então, a gente precisa entender que não é assim. As pessoas, elas precisam abrir a mente culturalmente, se informar, entenderem que nós, profissionais, precisamos, estamos ali para cuidar da saúde, assim como um médico está ali para cuidar de um diabetes, de uma pressão alta, e inclusive esses fatores mentais, eles desencadeiam, esses adoecimentos mentais, eles vão transbordar no físico. Então, o indivíduo vai ter falta de ar, ele vai ter gastrite, e aí ele vai esgotar os médicos e não vai conseguir uma resposta. Por quê? A questão é mental e emocional. Muito bem. Então, todo cuidado é pouco, você deve pensar sobre isso, se preciso for, procura um profissional. Nessa questão das crianças agora, desse jeito, se seu filho tiver qualquer rejeição ao ambiente, tiver qualquer problema com essa volta às aulas, deve procurar um profissional. Porque normalmente o pai também fala assim, ah, eu é que resolvo isso aqui, resolvo lá em casa na correada. Não é bem assim, né, Nathana? Não, não é. É engraçado que o adulto a gente não corrige na correada. Meu pai resolviu assim, eu chegava lá em casa e eu tinha que... Não vou mentir não, que eu levei bem umas varadas, sabe? Minha mãe deve estar assistindo, né, eu levei bem umas varadas. Mas, enfim, hoje a gente sabe que um adulto você não corrige, né? Corrige em casos de extrema violência, como você falou há pouco, ou seja, de comportamentos muito fora do comum, que não seguem as leis e as normas, né? Então o ideal, gente, é diálogo, é conversar, é inserir essa criança em mais rodas e comportamento de isolamento, cuidado com essa rotina de tela. Eu sei que é difícil, né? Eu sou mãe, eu sei que é difícil, mas a gente tem que olhar o que os nossos filhos estão fazendo. Claro que tem. Olhar e você tem que intervir, né? Não é só olhar e... Não, eu estou olhando. Aquela coisa, você olha a hora que o leite derramou, derramou, mas que eu olhei a hora, foi 11 horas a hora que derramou, aí não adianta, né? Doutora, o Matheus está falando ali que a senhora tem um paciente. Tem espaço na sua... Deixa eu perguntar, a senhora trabalha com camisa de força, choque elétrico, esse negócio, trabalha ou não? Não, nem pretendo. Se trabalhasse, tinha que levar o Matheus. Levava o Matheus e ia arrumar um... Arrumar uma vaga para ir, para levar ele lá. Pois é, gosto demais do Matheus. Mas, enfim, não trabalhe com esse tipo de tortura. Aliás, ninguém trabalha com isso mais, né? Pelo amor de Deus. Trabalhe com outro tipo que às vezes dói mais, que a gente toca em algumas feridas, que às vezes o paciente não quer ver. Mas, eu atendo na clínica Walter Magalhães, aqui em Patos de Minas, aqui pertinho na Avenida Paranaíba, e tem vaga na agenda, sim. E o Dr. Walter, hein? Tá ótimo. Tá ótimo. Acabei de vê-lo. Leva um abraço dele para mim. Eu gosto muito do Dr. Walter. Ah, pode deixar. Vai nos visitar. Vou lá, vou lá, vou lá. Fala com ele que eu vou lá tomar um cafezinho com ele. Vai ser um prazer. O Dr. Walter é um cara que tem uma história bacana aqui na cidade. Ele é, assim, uma inspiração para a gente, né? A nossa clínica está integrativa, então tem o Dr. Walter, eu como psicóloga, a nutricionista, que é a Josi Pacheco, e tem a Daniele na estética, e a Kerley, que é biomédica, com botox, esses procedimentos mais avançados. Vou lá, vou lá visitar você e o Dr. Walter. Vai ser um prazer. Obrigado pela visita aqui, doutora. Obrigada. Ela é sempre bem-vinda aqui. Quando precisar, é só chamar. Muito obrigada. Um grande abraço. Deixa eu falar pra você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais, você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Plantão do implante até amanhã, dia 21, viu? Essa é a oportunidade para você que tem alguma falha no seu sorriso ou está com muito tempo esperando para trocar a sua dentatura móvel pela prótese fixa. Essa será uma semana mega especial com condição imperdível para você realizar o seu tratamento de implantes. Ligue agora na Medic Mais e agende a sua avaliação sem compromisso. Semana do implante até amanhã, lá na Clínica Odontológica Medic Mais. General Osório, número 6 e Praça Desembargador Frederico 117. É no centro da cidade. Hoje é dia 20, né? Hoje é dia de São Sebastião. Hoje é aniversário do Rio de Janeiro. São Sebastião do Rio de Janeiro. E muita gente aí que é devoto de São Sebastião. Hoje é dia de Sendeia Velhinha, hein? Pode esquecer, não. Hoje é dia de São Sebastião. No sincretismo religioso, na Umbanda, é Oxóssi. Então, você que tem fé aí, pode fazer a sua fézinha hoje, tá? É hora do quadro Advogado do Povo, aqui no nosso programa. Põe aí na tela. Pode rodar. A lei do superendividamento, ela veio alterar substancialmente o Código de Defesa do Consumidor. E é considerado superendividado aquela pessoa que notoriamente não consegue pagar a totalidade das suas despesas de consumo. Então, ele poderia, a faculdade agora, através dessa lei, de ele apresentar uma proposta de repactuação. Primeiro, é preciso que ele esteja de boa fé. E quem é o de boa fé? Aquele que, por uma fatalidade, se envolveu em um superendividamento. Exemplo, aquele que teve um divórcio e piorou as condições financeiras. Aquele que perdeu alguém que era um mantenedor das suas despesas, como estudo, casa. E também aquelas pessoas que foram acometidas por doença, ou que teve algum parente acometido por doença e teve que se envolver nesse superendividamento. Então, nessa proposta de repactuação, ele apresenta, arrola todos os seus credores, com todos os débitos, e apresenta uma proposta de pagamento. O tempo de pagamento é, no máximo, de cinco anos. Vai à justiça, é feita uma audiência de conciliação, onde ele apresenta um plano de repactuação, e também deve prever um valor mínimo do seu ganhame, a ponto de custear a sua subsistência mínima. E os credores manifestam e discutem a viabilidade de aceitar aquela proposta de repactuação. Se todos concordarem, é homologado e essa decisão é um título executivo judicial, tem o mesmo caráter de uma sentença. Se eles não concordarem, os credores não concordarem, o juiz vai avaliar e vai aplicar uma repactuação compulsória nos termos que ele fixar. A lei é séria, aqueles credores que, eventualmente, intimados e injustificadamente não comparecerem para essa audiência de conciliação, o juiz pode sancioná-lo com a suspensão do direito de exigir essa dívida, ou suspensão de encargos, como juros e correção no período da dívida, ou determinar que a ele seja pago depois que pagar todos os credores no final da proposta de repactuação. Tanto o PROCON quanto o Ministério Público, as defensorias, estão também autorizados a fazer essas audiências prévias de conciliação. Rufa, fui ali correndo buscar um cafezinho, né? E... Não vamos deixar ele esfriar aqui não, que tá quentinho, viu, Adriano? Deixa eu falar para você do vestibular agendado Unipam. Você aí de casa sabia que as inscrições para o vestibular agendado 2022 do Unipam já estão abertas? Então não perca tempo, comece o ano com o pé direito, aproveitando essa nova oportunidade para transformar a sua vida. Acesse o site vestibular.unipam.edu.br, faça a sua inscrição e agende o quanto antes a sua prova. O resultado sai na hora. Mais informações no 0800 940 4006. Vestibular agendado 2022 Unipam. A sua reviravolta começa agora. Unipam. Educação que transforma. Nessa quarta-feira, um empresário foi preso após ser flagrado por porte legal de arma. Ele estava com duas pistolas Glocks e a polícia o flagrou na posse dessas pistolas sem registro. Põe na tela. Na noite dessa quarta-feira, um homem foi conduzido até a delegacia de polícia por porte ilegal de arma de fogo. Realizava o patrulhamento pela rua Prefeito Camundinho, ao fim da rua, próximo ao local onde ocorre um intenso tráfico de drogas. Quando eles presenciaram um veículo estacionado em via pública e próximo a esse veículo, um outro cidadão, infrator, bastante conhecido no meio policial, por comercializar drogas ali naquelas imediações. Durante buscas no condutor do veículo, foi encontrado com mesmo uma pistola calibre 9mm carregada. E no interior do veículo, mais uma pistola calibre 380, também carregada, que estava no porta-luvas do automóvel. Segundo a lei, ele necessita estar portando o CR, o CRAF e a guia de tráfego. Essa, por sua vez, só constava a arma de calibre 9mm. Ele não tem o porte de arma, tem o registro que autorizava ele a deslocar da sua residência ao stand de tiro, quando dá prática de atividade desse porte de tiro. Porém, ele estava no local próximo de tráfico de drogas, fora da rota, no caso, que seria o stand de tiro. E além do que essa autorização de tráfico, a guia de tráfico dele, só contempla a arma calibre 9mm, não contempla a calibre 380. A lei prevê que os caçadores, atiradores e colecionadores somente podem portar uma arma a pronto uso. Neste caso, o cidadão foi encontrado com ambas nessa situação. Além disso, conforme o sargento, o crime é afiançável. Arma a pronto uso, quer dizer, carregada e pronta para ser usada, né? E aí tem que ter esse crais, me parece que esse rapaz aí tinha esse crais, mas tinha uma outra que estava ilegal lá. E aí se torna um ambiente ilegal. E ele foi preso, levado para a delegacia, né? E por conta disso. Esse crime é o seguinte, ele é preso, na hora a polícia militar tem que prender. Tem que prender, leva para a autoridade investigativa, né? E lá o delegado toma uma decisão. Se ratifica essa prisão por algum outro crime que tiver ali composto com o deporte ilegal de arma de fogo. E se não, ele também pode arbitrar uma fiança, libera a pessoa e a pessoa responde o crime à liberdade e ele perde a arma. Nesse caso aí, as duas armas devem ter ficado apreendidas. E quando é em relação a essa coisa do que tem a liberação aí, tem o crais, né? Quem libera isso aí é o exército. Quando ele é um caque, né? Se fala. Me desculpa com essa nubeclatura, ela não é muito, não me é muito familiar, não. Esse negócio de sigla eu me perco, às vezes me perco em relação a isso. Mas quando é essa liberação feita pelo exército, isso é mandado direto para o exército. A cópia desse inquérito é mandado direto para o exército. E aí tem um outro julgamento lá, que é um julgamento do exército em relação a essa posse dessa arma. E às vezes até ao porte da arma, né? Agora, essa é a notícia. Se não era para dar a notícia, aí eu dei a notícia. Deixa eu falar para você do 180 graus. Põe na tela aí, pode rodar. A 180 graus está trazendo para você essa maravilha, ó. Mochila de costa com kit três peças. Eu tenho ela feminina, masculina. E chegou agora a mochila de rodinha, pessoal. Para a criança não carregar peso, não ter o trabalho de carregar a mochila nas costas. Tem ela também com kit com três peças. A mochila, a lancheira e a bolsinha para colocar os objetos. Tá bom? Na 180 graus, pessoal. E agora, essa promoção aqui é exclusividade. O pessoal que está assistindo o programa do Gui Boa Ventura. Aqui, ó, dona de casa. Essa maravilha aqui, ó. 59 reais e 99 centavos. Uma tábua de passar. Eu tenho ela em várias estampas. Tá bom? Pessoal, vamos aproveitar que janeiro está começando o ano. Vem correndo aqui para 180. Major Robote 560. Boa Caetés. Temos em dois endereços. Ao lado da própria calçada. Venha aproveitar. Venha conferir nossos preços. O Gui, eu estava esquecendo aqui, ó. Tem essa joia aqui, ó. Difusor de aroma. De 250 ml. Eu tenho vários cheiros, tá? E ele está de 13,99. Vamos aproveitar. Exclusividade para o seu programa, viu? 180 graus. Da Major Robote. Da Caetés. As três lojas. Então, com essa promoção aqui ainda. O relógio de parede. De 19,99 por 15,99. Pessoal, vamos aproveitar a promoção, hein? Exclusividade para o programa do Gui Boa Ventura. E o pessoal da rede social, hein? A mangueira. Você lavar seu jardim. Você voar a calçada. Lavar o quintal, o terreiro. Também está com 25% mais barato, pessoal. Mangueira a partir de 10 metros até 50 metros de comprimento. Tá bom? Temos várias cores, tá? Essas que eu peguei só para demonstrar para vocês, tá bom? E, ó. Garrafa térmica 5 litros. Da Invicta. Olha que beleza, pessoal. Eu tenho ela na cor vermelha e na cor azul. Em ambas as lojas, tá bom? Vazilha 5 peças. Também está com preço muito bom. Está R$ 69,90. Temos na cor vermelha, branca e preta. O tampo, né? Porque ela é transparente. Pessoal, evita entrar inseto dentro de casa, ó. Protetor de porta. De 70 centímetros até 1,20 metro. Tem ela na cor marrom, na cor preta e na cor vermelho com branco e vermelho com preto. Ótimo preço, viu, pessoal? E, pessoal, a criança anda voltando às aulas depois de muito tempo. Muito bem. Está aí, Pedrão. Pedrão lá do 180 graus, né? Bacana. O 180 graus tem três endereços. São dois endereços lá na Caetés, lá no bairro Alvorada, onde tem a 180 graus e tem a 180 casa, com produtos de casa, para dona de casa, etc. E tem, onde tem tudo também, a loja que tem tudo, somando tudo, todos os itens que tem os 180 graus, que é a 180 graus ali da Major Gote, esquina com a Praça Antônio Dias. Dá uma passadinha lá. Só tem coisa boa, preço especial para você. Um homem de 35 anos foi preso por transportar pó e base de cocaína dentro de um tanque de combustível. A droga tem o valor aproximado de um milhão de reais. Põe na tela. Na noite dessa quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais prenderam um homem de 35 anos. Ele transportava cocaína em pó e base de cocaína em um tanque de combustível na BR-365. As drogas têm o valor aproximado de um milhão de reais. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a ROCA, com o apoio do Grupo de Cães, da Polícia Militar de Minas Gerais, depreendeu uma operação e conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo, vindo da cidade de Ribeirão Preto, com destino a Salvador. Ele estava no tanque de combustível do seu veículo, um Fiat Uno branco, seis quilos de pasta base de cocaína e dois quilos de cloridato de cocaína. Segundo a autoridade, o cidadão já havia passagens pela polícia. Tem algumas passagens, né, tráfico de drogas, mas nada assim de receptação, pelo crime de receptação, mas tráfico de drogas mesmo, ele ainda não tinha essas passagens aí. O veículo foi preso e a ocorrência levada para a Polícia Civil de Patos de Minas. O carro foi apreendido, né, despachado para o pátio e juntamente com o produto apreendido aí, encaminhado para a Polícia Judiciária. Muito bem. Aí, ó. Onde você viu Brenda e eu falando de base de cocaína é a pasta base de cocaína, tá? Entenda-se, pasta base de cocaína e a cocaína já beneficiada. Foram os dois produtos que os guardas encontraram, os inspetores lá da Polícia Rodoviária Federal encontraram nessa operação. Muito dinheiro, muita droga, muito dinheiro vale, mas vale também muita cadeia, né? E aí toda essa operação foi mandada lá para a Polícia Investigativa, que agora abre inquérito e tal, manda para a Justiça. E o couro come, né? Antecipou, economizou mais um benefício da Minaciclo para você. Antecipe as suas parcelas do carnê de 2022 e receba um super desconto. Pague o carnê desse ano com o valor antigo de 2021. Uma mega economia para pagar o carnê desse ano com o valor antigo e com um super desconto. Essa é a sua chance de ter todos os benefícios que só a Minaciclo oferece, protegendo quem você ama e economizando. Quer saber mais sobre o Antecipou, Economizou? Ou saber sobre os planos e benefícios lá da Minaciclo? Entre em contato, coloque, aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui no canto da tela. A câmera do seu celular vai para uma caixa de conversa e você pode bater um papo. Caso preferir, você pode anotar aí os telefones que estão na tela. Minaciclo Benefícios, há cinco anos presente em todos os ciclos da vida. Com as chuvas mais recentes e com as chuvas de ontem, por exemplo, uma árvore histórica aqui em Patros de Minas caiu. Desta vez, lá na Avenida Padre Almir, bairro Sobradinha. Mostra aí. Uma árvore da espécie IP caiu nesta avenida onde estamos, Avenida Padre Almir, atrás do antigo cadeião. O incidente ocorreu após um forte temporal na tarde desta quarta-feira. Eu conversei com o Sargento Caixeta, do Corpo de Bombeiros, sobre esse assunto. A gente recebeu uma ligação pelo 93, né, a respeito da árvore que tinha caído aqui na Avenida Padre Almir. A gente deparou aqui, a árvore já se encontrava aqui no chão. A gente pode perceber que a raiz da árvore já estava um pouco já podre, danificada. Foi uma chuva muito pequena, o vento não foi tão forte assim, mas é uma árvore que já vinha com problemas. E devido a esse aumento de chuva aí, esses tempos aí, foi aonde que ocasionou a queda dela. Caiu na pista, né, ficou a metade da pista aqui, está toda interditada, né. A polícia militar deu apoio aqui, isolando o local, para a gente realizar o corte dela e a retirada. Bem, que pena, né, você vê uma árvore dessa, histórica, uma árvore de muitos anos, cair, mas ontem a chuva não foi brincadeira não, viu. Eu estava no alto da cidade, olha aí que maravilha ela, quando está florida, né, muito bonito. O que você falou aí, ô Matheus? Quando você for falar comigo aí, fala alto, fala forte. Olha aqui, essas fotos aí, fotos feitas pela Marialda Cury, as fotos da árvore que nós, dessa árvore que está caída aí, que nós estamos mostrando aí. Ela é em pé, olha, essas aí são fotos da Marialda Cury. Sensível a Marialda Cury, artista, sensível, sensível, né. Então tá bom, pena que nós perdemos mais uma árvore, para fabricar uma árvore dessa aí leva anos, 20 no mínimo. Para ela estar bonita, frondosa, florida. Bem, aqui comigo deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, rede Terra Nova de postos de combustíveis. Esse que nós estamos mostrando aí é o caçulinha, né, da turma. É o posto Terra Nova, que fica na entrada ali do bairro Planalto. Tudo amplo, espaço para você entrar, manobrar, para fazer o seu abastecimento. Ducha para você sair com o carro limpinho de lá, né. Tudo isso lá no posto Terra Nova para você. Agora, você vai colocar no seu carro um combustível de primeiríssima qualidade, que é garantido pelo proprietário do posto. Aliás, dos postos, da rede de postos de combustíveis Terra Nova. Tem o posto Água Limpa, tem o posto Quem e o posto Terra Nova. Olha, esse aí é o cartão que é aceito lá. Você que pode fazer um convênio da sua empresa com o posto e eles aceitam o Vale Card, né, para facilitar a sua vida, desburocratizar e agilizar o atendimento. Faça um convênio lá com os postos, da sua empresa com os postos. Terra Nova, o Água Limpa fica na Major Gote, pertinho do antigo Balão da Vox. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, na Vila Garcia. E o Terra Nova fica na JK 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova, de postos de combustíveis, onde o seu carro é bem tratado e você é bem atendido. O casal foi vítima de um assalto praticado por três suspeitos do distrito de Pindaíbas durante a madrugada. É isso mesmo, Caio Machado, na tela. Isso mesmo, Gui. A informação é que o crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira em Pindaíbas, na residência de um casal de 27 e 29 anos, na rua principal ali do distrito. Os criminosos chegaram de madrugada, arrombaram os fundos da casa e entraram no local e amordaçaram e amarraram o casal que se encontrava dormindo no momento. Eram três suspeitos e um deles ficou de fora vigiando e os outros dois cometeram um assalto no interior da residência. Um deles, inclusive, estava armado. Durante todo o crime, eles tratavam as vítimas como se as conhecessem, pedindo por mercadorias e joias em específico, como se o crime tivesse sido premeditado. A ação durou cerca de 30 minutos e eles levaram R$ 900 em dinheiro, as alianças do casal, dois televisores, dois celulares e um secador de cabelo. Em seguida, os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança, fugindo num veículo de formato hatch, em direção a Patos de Minas. A Polícia Militar inicia rastreamentos e segue nas buscas de localizar e identificar esses três suspeitos. Com imagens de Diego Braga, Caio Machado. Obrigado, Caio. Olha, tem que prender, né? Tem que prender porque não é possível. Não pode ser. O ladrão entra dentro da casa das pessoas, amordaçou o casal, amarrou o casal, roubou o dinheiro, roubou os bens das pessoas. E num local onde era para ter toda a segurança, né? Num distrito do município aqui de Patos de Minas. E na verdade, a verdade é essa, que em lugar nenhum que você está, você tem mais segurança. Possível negócio desse, viu, rapaz? Que coisa mais absurda. Cobrar da polícia aí, né? Aliás, não precisa de cobrar da polícia aqui, porque a polícia aqui trabalha na realidade. Mas assim, a gente espera da polícia um esclarecimento desse crime aí, desse assalto. Não é brincadeira, não. Atenção, cooperados clientes e parceiros da Copatos, marque aí na sua agenda, olha, o Balcão de Negócios 2022, que está acontecendo, vai até sábado, nas lojas agropecuárias Copatos. Excelentes oportunidades e as melhores marcas em todo o portfólio das linhas agrícola, veterinária, nutrição, animal e investimentos. Esperando por você, nesse momento de instabilidade, de preço e de demanda, se programar é fundamental. E o Balcão de Negócios é o momento ideal para você garantir os seus insumos do primeiro semestre com as melhores condições. Para mais informações, procure a agropecuária Copatos, nas cidades de Guimarães, João Pinheiro, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Varjão de Minas e Vazante. Você também pode entrar em contato com o telefone que está aí na tela da sua televisão. É também o WhatsApp, viu? Balcão de Negócios, realização Copatos, sempre presente. Vamos conferir as rodovias com mais uma participação aí do nosso colaborador, lá da Polícia Rodoviária Federal, o Inspetor Terceiro, na tela. Boa tarde, Gui. Hoje, dia 20 de janeiro, nós continuamos com interdições em alguns trechos de Minas Gerais, na BR-262, no trecho entre Luz e Campos Altos, e também na 381, quem vai de Belo Horizonte para o Espírito Santo, no sentido Varo do Aço ali, em Nova Era, continua também o asfalto cedido lá e o local em obras. Aqui na nossa 365, trânsito liberado, quem vai para Uberlândia, quem vai para outras classes, a gente pede aí aos motoristas que fiquem atentos, inclusive porque teremos hoje e amanhã reforço de policiamento, eu mesmo pego esse serviço logo mais e estaremos aí tentando coibir aqueles motoristas que vão fazer, que tentam realizar aquelas manobras em proteção da vida. Mas é isso, boa tarde a todos. Notícia importante para você que faz uso de medicamento genérico. A Farmácia Nacional tem uma grande novidade, ela reuniu os maiores laboratórios de genéricos e negociou as melhores ofertas e descontos para você e para a sua família economizar de verdade. Tem dúvida? Consulte a equipe nacional e confira que lá é muito mais barato. E ainda, cobre qualquer oferta, consulte regulamento na loja. E mais, a Farmácia Nacional respeita a receita médica, viu? Se preferir ficar em casa, não se preocupe, ligue a entrega fácil nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. Receba suas compras em casa, em segurança. E a loja da Farmácia Nacional da Major Gótia, que é ao lado do Hospital Regional, agora funciona em horário, em novo horário, das 6 da manhã à meia-noite. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim como você. São seis lojas em Patos de Minas. Vamos conferir o coronavírus? Alguma mudança aí, Matheus? Temos mudanças, sim, viu? Dessa vez o pessoal da Prefeitura esperou um pouco mais tarde, passarmos da uma e meia da tarde, mas nós estamos ao vivo e vamos informar você que está em casa. Agora, Gui Boaventura, são 1.499 pessoas, neste momento, em casa, se recuperando da Covid-19. Continuamos aí com 555 óbitos em Patos de Minas. Doze pessoas estão em litros clínicos e seis pessoas estão em UTI. Girando a tela agora, Adriana, vamos ver como está o número de ocupação de outros pacientes das demais cidades. Permanecemos com 17 litros clínicos e oito pessoas em UTI. Gui Boaventura. Só isso, Matheus? Exatamente. Começamos com um pouco mais de 1.100 casos. Agora a gente está quase batendo na casa de 1.500 pessoas em casa se recuperando da Covid-19. Muito bem. Até amanhã, Matheus. Até amanhã e mais tarde eu estou de volta no NTV News. Boa tarde para você e para quem está em casa. Mandar um abraço lá para o João Carlos Rodrigues. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, João Carlos. João Carlos Rodrigues. Deixa eu conversar com o povo, falar com o povo através da televisão. Fala comigo! Vamos lá para o nosso WhatsApp. Travou? Se travou, não tem jeito. Valdimão, boa tarde, Gui. Aqui em minha casa não perdemos o seu programa. Você nos ajuda por falar a verdade e ser sincero. Um abraço. Seu Valdimão, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Continue sempre aí conosco. A Lília Cristina, boa tarde, Gui. Meu nome é Lília. Adoro o seu programa. É o melhor da região. A gente fica por dentro de tudo o que acontece. Parabéns. Obrigado, Lília. Grande abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Matheus, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu pai Mário e minha mãe Marilda. Amo muito eles. Está mandado aí, Matheus. Obrigado pela sua participação, viu? Por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas amanhã tem mais. Meio dia eu estarei aqui com você. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho